Aí, vambora rapaziada, temporada nova, só vamo Vem, pra, mim, peguei 99 de dólar Ó, se rebelou, hein Olha o caos que tá o mapa Ó o alien, que top, mano Tudo a skin dos caçadores, ó Nossa, muito foda Ah, muito louco Ó o crentão, bravo F, F embananado, total Ó, pega Caraca, o bichinho é bom de mira, mano Vai lá, vai lá Responsa esse Johnny Nossa, é aquele meteoro que ficava visitante, né não? Caraca, muito bravo É, mas não é o visitante não Mas é do sete, muito foda Olha, eu sei que você não tem motivo pra confiar em mim, mas... Ah, não Espera, espera aí Caraca, né, foi pra porrada, poucas ideias, total Caraca Caraca, eu tô inteira e arrepiado, ele vai trazer os sete de volta? Ah Vou ajudar você Profundação Que foda Ah, que reconfortante Que foda Hora de trabalhar Caraca, mano E aí E aí Já tô aqui Agora é comigo, agora é comigo Vambora Tá muito baixo Não me faça arrepender disso É E prepare o Looper Tem o Looper? Luba Ih 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 Deixa pra lá Atenção Vamos salvar a realidade Manda Ha, rapaz, adorei, velho Caraca O que você fez com o Pontusiano? Não fui eu Aconteceu Não fui eu Com as coisas assim tão confusas Não sei se consigo consertar Bom, a gente não vai desistir E quem falou em desistir? Que que é merda? Quando o ponto zero começar a se expandir Não tem volta Hum Ih, caraca Ele tá dando merda Mas eles, ó Não são portais A realidade está se despedaçando Caraca A gente fecha tudo? O que você acha? Certo, deixa comigo Ah, ele vai fechar todos os portais Caraca, que massa E o 7 Eles manja de mexer com fenda Mexer com o ponto zero, né? Tudo bem aqui Aqui pra frente vai ficar mais instável Cuidado com as ondas da realidade Entendido Vamos fechar Muito louco Ih, virei esse Z O que é? Essa foi das grandes Tudo certo aí embaixo Eu virei uma bomba Então Não Caraca Vai sobrar pra mim fechar, Kevin Uma vez Preciso que sejam meus olhos juntos E braços E pernas Caraca Você vai ter fechado aqueles portais Acha que consegue? Ui, caramba Que susto Claro que sim Vamos lá Manda Ih, tem que lá Caraca, que muito louco, mano Beleza Ah Ah Ah, tá Entendi Olha que muito louco Tá Fechamos Onde tem mais? Acho que era isso só Isso não pode ser bom Mas que é bonito É É, realmente Concordo Trabalho Mas vou precisar de mais tempo Continue Entendido Vejo mais três portais Mas o próximo Tá bem longe Queria que a gente pudesse Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, o mistério é transportar Nossa Os caras trocando tiro ali Caraca Olha os tryhard Olha os tryhard Ih Ih Que que é isso? Ah O portal do Street Fighter Ah, não, não, não Esse aqui não é não Incrível Não consigo fechar Ah, agora foi Caraca, velho Que muito louco Você viu os tryhard brigando? Hehehe Os tryhard Aí, fechou mais um Tá, teleporta Virou aquela flor Por favor Ih Que que é isso? Que que é isso? Nossa, velho E esses lobão aqui? Lobinho mesmo? Caraca, que foda, mano Ó Torres Minha pau Que é a Lara Croft, velho Muito linda, mano Caraca, que skin top Que skin top Caraca, torres virou isso? Só falta mais um É Vambora Vambora, vamo pro último Ah, ele que teleporta, gente Ah, não, cara Quem tá atirando em mim? Ô, bosta Eu não morro, não, né? Eu vou fechar o portal Não quero nem saber Ih Voltei a ser eu Muito louco Não tinha como começar melhor uma temporada Esse é o último Acho que conseguimos Olha que lindo Até me arrepiei Eu também Olha que lindo Legal O próximo passo é cruzinho Ah, tudo certo aí em cima Não é o suficiente Eu não consigo parar Mas talvez consiga conquistar explosão Ele deve estar se fechando lá Não precisa fazer isso Quero ir lá Pode ir lá, não? Não vamos embora até que esteja tudo terminado Ele precisa da nova ajuda Caraca Ah, eles trouxeram mais perto Obrigado Caraca Olha a estrutura que ele fez O que que eu faço aqui agora, Jesus? Olha É, não é pra mim chegar perto Acho que é pra mim correr É, eu vou correr Vambora Caraca E essa musicona de fundo aqui? Muito louco É pra mim ficar aqui, né, velho? Eu fui perto e eles puxaram eu aqui Eu fui longe e eles puxaram eu aqui Eu vou ficar aqui Olha Caraca Caraca, muito louco, mano Ó Eu vou correr em volta disso E puxaram eu de novo Aí não dá, né? Ih, caramba Pra onde eu tenho que ir, velho? Não sei Será que eu tenho que fechar mais portal? Não, né? Já fechou Eles já falaram que é o último Não faço a menor ideia Aí, ó Vamos tentar chegar perto Aí, tinha que chegar perto Mas eu tinha tentado aquela hora Não tinha dado certo Ó Caraca, essa... Oxi Eu tô muito perto, mano Vamos subir, vamos subir Vambora, vambora Corre Caraca, muito louco, mano Vou entrar Ih, não dá pra entrar? Aí, dá sim Ih, olha ele aí Jones Não teremos outra chance Você precisa ser lá no ponto sério E sobrecarregar o dispositivo Sobrecarregar o dispositivo? Eu ficaria preso no louco Nós dois temos que lutar pra voltar Não importa o que aconteça Não que exista Vou encontrar você E você vai me contar tudo Você tem a minha palavra Lá vamos nós Caraca Fechou ele no ponto zero mesmo? Caraca, fechou ele no ponto zero mesmo? Ué, é isso? É a introdução pra temporada, né? Com certeza no final a gente vai ter um evento ao vivo de novo Que traz o resultado disso, né? Mas, cara Por isso que eu sempre gostei do set Independente da ocasião Eles sempre estão dispostos a se sacrificar pelas paradas Um passe de batalha Mesmo se estivermos isolados Existe uma força primal Que nos conecta Que nos motiva A adaptar A partir em busca de aventuras Nossa, muito lindo esse King of Ah, ele tá no passe Aí sim A encarar nossos menos profundos Seja qual for a consequência Bom do céu, velho A confrontar a escuridão que há por dentro A Ravena, mano Essa força primal requer equilíbrio Olha essa skin Ah, é que eu joguei lá aquela hora Tem que ter, né? Ah, não A ilha ficou selvagem E você também Ele se fechou no ponto zero real, mano Caraca, que louco, mano